Dá a laçada e traz o fiozinho pra frente. Deixa bem soltinho, ó, bem fofinho, não aperta. Dá a laçada e prende o fio. Duas correntes, introduz a agulha no mesmo lugar, traz o fio pra frente e deixa bem fofinho. Dá a laçada e tira. Duas correntes, introduz no mesmo lugar, traz o fio, dá a laçada e tira. Duas correntes. Agora, olha, introduz no mesmo lugar, deixa bem fofinho. Agora, introduz a agulha um pouquinho mais à frente. Dá a laçada, olha, trouxemos o fio, dá a laçada e tira os três pontinhos que estão na agulha. E aí Obrigado.